Tuentes 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 Grosso 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 Batida 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 Mentira 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 Nariz 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 Fumaça 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 Fogo 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 Fumaça 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 Rciusó. 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 Sopa. 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 Colega de classe. Doente. Doente. Grosso. Grosso. Batida. Batida. Mentira. Mentira. Nariz. Nariz. Fumaça. Fumaça. Fogo. Fogo. Rciusó. Rciusó. Sopa. 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 Colega de classe. Colega de classe. Régua. 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 Jardins Lógico. Jardins Lógico. Jardins Lógico. Jardins Lógico. Carne. 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 Carne Tomaz 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 Viver 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 Espaço 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 Navio 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 Faço 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 Castanho 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 Assento 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 Arrégua Arrégua Jardim zoológico Jardim zoológico Carne Carne Tomate Tomate Viver Viver Espaço Espaço Navio Navio Faço Castanho 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 Assento Assento Fita 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 Depois 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 Anel 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 Peça Enel Peça 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 Amiga 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 Tufon 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 Obrigado 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 Começar 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 Juntes 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 Ar 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 Fita Fita Depois de Depois de Depois de Anel Anel Peça Peça Amiga 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 Tufon Tufon Obrigado Obrigado Começam 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 Juntes 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 Ar 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 Radio 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 Sino 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 Chave 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 Molhado 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 Baixa 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 Ombro 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 Modelo 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 surpresa 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 grupo 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 metamor 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 rádio rádio sino sino chave chave molhado molhado baixa baixa ombro ombro modelo modelo surpresa 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 grupo grupo metro 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 viz viz tых viz 4 viz viz Amanhã Espelho 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 Olavo 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 Primo 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 Atrás 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 Campo 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 Escritório 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 Fim 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 Oeste 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 Vestem 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 Amanhã Amanhã Espelho 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 Atrás Campo Campo Escritório Escritório Fim Fim Oeste Oeste Mesmo 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 Conduzir 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 Avião 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 Gerotu 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 Ónibus Ónibus Bicicleta Bicicleta Trabalho 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 Acontecer 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 Cópia de Cópia de Cópia de Cópia de Mesmo Mesmo Conduzir Conduzir Avião Avião Garoto Caroto Ónibus Ónibus Madeira Madeira Bicicleta 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 Trabalho 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 Acontecer 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 Cópia de Cópia de Ónibus Carimbo 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 Abrir Claros abrir 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 álbum 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 bolo 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 cortar 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 estúpido 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 e e e postar 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 o suficiente o suficiente o suficiente o suficiente o suficiente o suficiente Frio. Carimbo. Carimbo. Abrir. Abrir. Álbum. Álbum. Bolo. Bolo. Cortar. Cortar. Estúpido. Estúpido. I. I. Postar. Postar. O suficiente. O suficiente. Frio. Frio. PIN. 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 LIÇÃO. 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 FINO. 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 NÓRT. 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 VENTO. 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 APARTAMENTO. 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 CHEGAS. CHEGAR. 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 Bandeira Pergunte 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 PIN PIN Lição Lição Fino Fino Norte Norte Vento Vento Apartamento Apartamento Chegar Chegar Plantar Plantar Bandeira Bandeira Pergunte Pergunte Verão 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 Doce 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 Pauzinho 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 Aprender 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 Açúcar Açucar Açúcar 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 Colina Rainha Caneta 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 Ampla 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 Mandar 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 Verão Verão Doce Doce Pausinho Pausinho Aprender Aprender Açúcar Açúcar Colina Colina Rainha Rainha Caneta 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 Ampla 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 Mandar Mandar Sal 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 Lindo 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 Taxi 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 Devo 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 Interruptor 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 Darfo 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 Baixo 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 Pontapé 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 Forma 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 IC 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 Sal 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 Lindo 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 Taxi 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 Devo Devo Interruptor Interruptor Darfo 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 Baixo 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 Pontapé 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 Forma 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 IC 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 Corre 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 Somente 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 Mão 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 Sonho 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 Início 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 Mudança 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 Tigela 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 Os Os Hoje Hoje Presente 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 Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Corre Corre Somente Somente Mão Mão Sonho Sonho Início 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 Mudança Mudança Tigela 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 Hoje 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 Presente Presente Lidar com Lidar com Lidar com Muito de Muito de Muito de Muito de Deus 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 Difícil 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 Maio 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 Novamente 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 Perigoso 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 Construir 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 Barato 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 Rei 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 Cheiro 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 Muito de Muito de Deus 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 Difícil 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 Maio 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 Próximo Barato Rei Rei Cheiro Cheiro Supermercado 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 Genela 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 Tampa 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 Olho 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 Sujo 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 Enfermeira 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 Ótimo 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 Polvisão 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 Banco 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 People PESSOAS 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 SUPERMERCADO SUPERMERCADO GENELA 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 TAMPA TAMPA OLHO OLHO SUJO SUJO ENFERMEIRA ENFERMEIRA ÓTIMO ÓTIMO TELEVISÃO TELEVISÃO BANCO BANCO PESSOAS PESSOAS LIR 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 EM BREVE EM BREVE EM BREVE EM BREVE EM BREVE TODOS 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 NUNCA 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 ESTAR 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 DÓLAR 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 PAUSA 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 LEGENDO TIGRA 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 LER 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 EM BREVE EM BREVE EM BREVE EM BREVE TODOS TODOS NUNCA 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 ESTAR 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 Compreendo Compreendo Tigre Tigre Dinheiro 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 Aluna 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 Do que? Do que? Do que? Do que? Irmão 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 Padre 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 Pavão Irmão 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 Folha Tchau 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 Fik 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 Moeda 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 Dinheiro Dinheiro Aluna Aluna Do que? Do que? Irmão Irmão Padre Padre Avô Avô Folha Folha Tchau Tchau Fik 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 Mueva 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 Conversa 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 Ontem 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 Esqueço 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 Homem 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 Como 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 Estude 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 Vejo 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 Casaco 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 Deve 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 Como 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 Conversa Conversa Ontem 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 Esqueço 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 Homem Homem Como 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 Estude 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 Vejo 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 Casaco 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 Deve 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 Como Como Também 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 Noite 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 Almoço 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 Sim 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 Acampamento 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 Desculpa 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 Neve 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 Cava 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 Metvo 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 Grez 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 Também Também Noite Noite Almoço 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 Sim 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 Acampamento Acampamento Desculpa Desculpa Neve Neve Cava Cava Metro Metro Greve Greve Coisa 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 Médico 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 Livro 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 Loge 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 Cuidado 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 Tulipa 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 Urso 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 Caminho 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 Esquerda 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 Suéter 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 Coisa Coisa Médico Médico Livro Livro Longe Longe Cuidado Tulipa Tulipa Urso Urso Caminho Caminho Esquerda Esquerda Suéter Suéter Gato 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 Arraia 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 Darrafa 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 Próximo 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 Sibonete 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 Saia 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 Maravilha 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 Gritar 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 Vestir 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 Comer Comer Gato Gato Areia Areia Garrafa 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 Próximo 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 Sebonete Sebonete Saia 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 Maravilha 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 Gritar 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 Vestir 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 Comer 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 Com 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 Lembrar Fácil 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 Mat 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 Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Terminar 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 Afroguete 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 Clima 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 Computador 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 Família 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 Com Com Lembrar 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 Fácil 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 Mate Mate Tomate Tomate Porquê Porquê? Porquê? Afroguete Afroguete Clima Clima Computador Computador Família Família Transportar 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 Mosca 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 Piscina 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 Uralha 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 Metade 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 Esta noite Esta noite Esta noite Esta noite Onz 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 Toque Toque Il 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 Sexta 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 Transportar Transportar Tão Uralha Orelha Metade Metade Esta noite Esta noite Onze Onze Toque Toque Il Il Cesta Cesta Porta 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 Senhora 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 Com licença Com licença Com licença Com licença Quem 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 Endereço 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 Acertar Macaco 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 Tubo 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 Borda 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 Círculo 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 Porta Porta Senhora Senhora Com licença Com licença Quem Quem Endereço Endereço Acertar Acertar Macaco 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 Tubo 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 Borda Borda Círculo 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 Primavera 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 Topo 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 Gentil 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 Cedo 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 Senhor 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 Ponte 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 Suclah 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 Bale Bola 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 Estrada 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 Profundo 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 Primavera 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 Topo Topo Gentil 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 Cedo 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 Senhor Senhor Ponte 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 Socorro 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 Bola 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 Estrada Estrada Machucar 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 Exercício 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 Bebida 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 Dicionário 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 Par 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 Relógio 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 Virar 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 Minuto 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 Corpo 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 Machucar Machucar Exercício Exercício Bebida Bebida Dicionário Dicionário Par Par Relógio Relógio Virar Virar Minuto Corpo Corpo Festa Festa Filho 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 Velho 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 Selva 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 Árvora 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 Fazenda 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 Cidade 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 Núvem 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 Queijo 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 Maia 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 Roupas 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 Filho Filho Velho Velho Selva 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 Árvora 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 Fazenda Fazenda Cidade 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 Meia Rompas Rompas Casar 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 Abaixo 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 Diversão 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 Pera 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 Passeio, dia, 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 introduzir, 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 através, 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 Música, 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 Casar, Abaixo, Abaixo, Diversão, Diversão, Pera, Pera, Chá, Chá, Passeio, Passeio, Dia, Dia, Introduzir, Introduzir, Através, Através, Música, Música, Irre, Eta, Ita, Ida, Ma, Ida, Ida, Ma, Ida, Ma, Ida, Ma, Tênis Irrav 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 Guerra 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 Vaca 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 Cheio 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 Mesa 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 Vai 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 Jovem 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 Jis 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 Irma Tennis Tênis Errado Errado Guerra Guerra Vaca Vaca Cheio Cheio Mesa Mesa Vai Vai Jovem Jovem Giz Giz Cozinha 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 Criança 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 Ponto 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 Leva 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 Desperdício 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 RESTAURANTE PARA 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 Piquenique 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 Vapor 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 Tempestade 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 Cozinha Cozinha Criança Criança Ponto 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 Leva Leva Desperdício Desperdício RESTAURANTE 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 PARA 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 Piquenique 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 Vapor 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 Tempestade Tempestade Que 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 PRADERS PREDERS 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 TIA 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 Usar 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 Templo 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 Hamburger 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 Pagar 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 Placa 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 Morto 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 Riu 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 Que? 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 Perder-se Perder Tia Tia Usar Usar Templo Templo Hamburger Hamburger Pegar Pegar Placa Placa Morto Morto Riu Riu Excelente 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 Rapidez 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 Livre 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 Velozes 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 Lavar Ilha 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 Prazer 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 Boa 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 Sentar 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 Maçã 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 Excelente Excelente Rapidez 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 Livre Livre Velozes Velozes Lavar 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 Ilha 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 Prazer Prazer Boa 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 Sentar 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 Maçã 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 Co 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 Pássaro 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 Experimentar 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 Estação 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 Só 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 Dizer 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 Forte Pensar 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 Estrela 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 Rosa 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 Copo 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 Pássaro 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 Estrela 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 Forte, pensar, pensar, estrela, estrela, rosa, rosa, ouro. Oro, oro, oro. Pronto, 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 pronto. Faca, faca, faca. Faca, dom. 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 Aniversário. 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 Rápido. 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 Deixei. 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 Pupil. 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 Olá. Paz. 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 Ouro. 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 Pronto. Pronto. Faca. 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 Dom. Dom. Aniversário. 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 Idou. Razão. Exoci. Tempo. 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 Olá, paz, paz, legal, 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 aeroporto, filha, 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 pão, 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 exposição, 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 nadar, 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 viagem, 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 trazer, 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 fiume, 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 manteiga, 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 legal, legal, aeroporto, aeroporto, filha, filha, pão, pão, exposição, exposição, nadar, nadar, viagem, viagem, trazer, trazer, fiume, 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 mentaiga, mentaiga, futebol, 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 era, 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 www.verde, verde, 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 preto, 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 dirigir. Dirigir, 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 dedo, 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 motor, 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 pista, 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 lista, calendário, 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 clube, 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 futebol, futebol, era, era, verde, verde, preto, 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 dirigir, dirigir, dedo, dedo, motor, 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 pista, pista, calendário, 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 clube, clube, bastão, 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 bast Fresco Pato 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 Jogos 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 Caminhão 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 Pai 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 Botão 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 Mau 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 Seco 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 Alunce 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 Fresco 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 Pato Pato Jogos 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 Caminhão 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 seco, seco, ao longe, ao longe, encontrar, 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 sala, 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 sempre, 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 sempre. sempre manter 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 responda 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 tiro 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 longo 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 conhecer 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 colfinho 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 fora 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 encontrar 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 sala sala sempre 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 manter 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 responda responda tiro 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 longo 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 conhecer 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 colfinho 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 fora 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 temporada 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 Esperar 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 Pescoço 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 Escrever 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 Quadrado 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 Violino 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 Pleno 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 Pesco 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 Frequentemente 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 Temporada 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 Esperar Esperar Pescoço Pescoço Escrever Escrever Quadrado Violino Violino Plano Plano Senhorita Senhorita Peixe Peixe Frequentemente Frequentemente Brinquedo 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 Mundo 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 Mercado 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 Apagador 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 Grande 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 Em 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 Comida 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 Leve 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 Brinquedo 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 Mundo Mundo Mercado Mercado Apagador 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 Grande 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 Em 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 Comida 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 dança 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 melão 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 curso 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 manhã 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 juntos 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 bonita 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 escola 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 vem vai 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 segue 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 apreciar 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 dança 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 melão melão CURSO CURSO MANHÃ MANHÃ JUNTOS JUNTOS BONITA ESCOLA ESCOLA VEM VEM SEGUE SEGUE APRECIAR APRECIAR D D D D EU 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 PONTO 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 TREM TREM JOELHO 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 Cabelo 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 Mulhão 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 Concertar 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 Precisar 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 Ensinar 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 D Eu Eu Ponto Ponto Trem Trem Joelho Joelho Cabelo Cabelo Mulhão Mulhão Consertar Consertar Precisar Precisar Ensinar Ensinar Hora 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 Poucos 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 Chapéu 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 Pintura 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 Chuva 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 Maio 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 Perna 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 Ocupado 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 Pequeno 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 Azul 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 Hora Hora Pouco Poucos Chapéu Chapéu Pintura Pintura Chuva Chuva Maio Maio Perna Perna Ocupado Ocupado Pequeno 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 Isto, lápis, 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 falar, 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 falar. Falar, muito, 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 centro, centro. Centro, centro, caso, 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 caso. Nota, 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 lua, lua, lua. Banho, banho, banho. Inverno, inverno. Isto, 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 lápis, lápis, falar, falar. Muito, 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 centro, centro. Caso, 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 nota, lua, lua. Banho, banho. Inverno, inverno. Mer, 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 mer. Excitar, 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 excitar. Cinzento, 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 cinzento. Famoso. 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 Dar. 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 Caixa. 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 Ocultar. 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 Problema. 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 CULHER. 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 Para dentro. Para dentro. Para dentro. Para dentro. Para dentro. Mar. Mar. Excitar. Excitar. Cinzento. Cinzento. FAMOSO. FAMOSO. DAR. DAR. CAIXA. CAIXA. OCULTAR. OCULTAR. PROBLEMA. problema colher colher para dentro para dentro impressão 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 antes 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 repetir 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 wenda venda 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 colher 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 Até 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 Viado 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 Suco 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 Linha 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 Impressão Impressão Antes Antes Repetir Repetir Vanda Vanda Colocar Colocar Preencher Preencher Até Até Veado Viado Suco 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 Linha Linha Banco 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 Qual 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 Rosa 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 Vista 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 Tempo 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 Luva 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 A A A A A A Tornar-se 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 P P P P P P Puxar 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 Banco Banco Qual Rosa Rosa Vista Vista Tempo Tempo Luva Luva A A Tornar-se Tornar-se Pé Pé Puxar Puxar Passar 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 Parque 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 Puxar Caupt Pug Pugo Is Camaines tarde mãe 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 morrer 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 teão 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 flor 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 lançar 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 boca 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 passar 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 parque parque cantares cantares tarde 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 mãe 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 morrer 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 leão leão flor 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 lançar 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 boca boca cruz 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 escova 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 País 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 Sentir 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 Entra 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 Exporte 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 Tio 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 Câmara 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 Comprar 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 Cruz Cruz Escova Escova Banulho Banulho País País Sentir Sentir Entre Entre Export Export Tio Tio Câmera Câmera Comprar 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 Mapa 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 Frente 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 Porco Porco, 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 visita, 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 visita. Soro Faz Gostar 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 Luta Luta Cor 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 Mapa Mapa Frente Frente Porco Porco Visita 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 Choro 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 Faz 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 Gostar 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 skin Best Quando 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 Não 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 Haja 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 Esperança 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 Conjunto 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 Corredor 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 Tipo Costumeiro 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 Ceia 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 Quando Quando Não Não Haja Haja Esperança Esperança Conjunto Conjunto Corredor 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 Questão Questão Tipo Tipo Costumeiro 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 Ceia Ceia Aguard 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 Ódio Cassete 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 Jardim 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 Tocar 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 Volta 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 Mnina 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 Período de férias Fechar Aguarde Aguarde Ódio Ódio Cassete Cassete Jardim Tocar Tocar Volta Volta Menina Menina Outono Outono Período de férias Período de férias Fechar Fechares Negais 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 Vegetal 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 Seu 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 Lavo 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 Branco 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 Crescer. Novo. 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 Dormir. 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 Degas. Degas. Vegetal. Vegetal. Seu. Seu. Lavo. Lavo. Branco. Branco. Sobre. Sobre. Prata. Prata. Crescer. 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 Novo. Novo. Dormir. Crescer. Dormir. 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 Rico Rico Nonre 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 Último Últim 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 Calça 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 Polícia 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 cansado 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 café 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 rico rico número número último último asa asa calça calça polícia polícia por aí por aí conhecer 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 cansado cansado café café balão 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 certo 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 de volta de volta De volta. De volta. Galinha. 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 Alto. 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 Carta. 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 Encontro. 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 Perdão. 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 POPPED CADEIRA 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 BALÃO BALÃO CERTO CERTO DE VOLTA DE VOLTA GALINHO 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 ALTO ALTO CARTA CARTA ENCONTRO ENCONTRO PERDÃO PERDÃO POPPED POPPED CADEIRA 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 DESENHAR 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 CANTO 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 MANGUEIRA 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 RETORNA 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 Bolso 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 Patim 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 Sombrio 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 Tamanho 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 Duas Vezes Duas Vezes Duas Vezes Duas Vezes Vela 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 Desenhar Desenhar Canto 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 Mangueira Mangueira Retorna Retorna Bolso 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 Batim Batim Tão Tão Vela Desenhar Vela Cortina 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 Agora 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 Tambor 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 Chantar 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 Fraco 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 Perio 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 Montanha Montanha Gastar 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 Ela ela barco cortina cortina agora agora tambor tambor chantar chantar fraco parede montanha montanha gastar gastar ela barco 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 descansar 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 de praia de praia de praia de praia soltar 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 gelo 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 leste 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 noticia 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 Aqui 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 Quente 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 Descansar Descansar Cão Cão De praia De praia Sultrar Sultrar Gelo Gelo Leste Leste Notícia 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 Água Água Aqui Aqui Quente Quente Lugar Colocar Lugar Colocar Lugar Colocar Lugar Colocar Pinho 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 Diário 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 Despertar 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 Café de Amanhã Café de Amanhã Café de Amanhã Café de Amanhã Casa 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 História 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 Justo 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 Pesado 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 Sul 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 Lugar Colocar Lugar Colocar Pinho Pinho Diário Diário Despertar 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 Café da manhã Café da manhã Casa 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 História 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 Justo Justo Pesado 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 Sul 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 Clás Cláss 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 Empurrar. Perto. 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 Seguro. 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 Violão. 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 Mulher. 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 Fruta. 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 Alta. 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 Piloto. 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 Então. 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 Classe. Classe. Empurrar. Empurrar Perto Perto Seguro Seguro Violão Violão Mulheres Mulheres Fruta Fruta Alta Alta Piloto Piloto Então Então Suave 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 Frango 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 Concede 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 Deslizar 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 Fogão 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 Triste 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 Sorriso, 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 lago, 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 serviço. Serviço, 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 suave, suave, frango, frango, com sede. Deslizar, deslizar. Fogão, 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 triste, triste. Cheveiro, cheveiro, sorriso, sorriso. Lago, lago, serviço, serviço. Importam, 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 importam. Março, março, março. Golpe, golpe. Golpe, golpe. Golpe, em linha Rita. Em linha Rita. Em linha Rita. Em linha Rita. Du. 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 Guache 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 Gravata 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 Laranja 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 Palavra 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 Fazer compras Fazer compras Fazer compras Fazer compras Importam Importam Março 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 Golpe Golpe Em linha Rita Em linha Rita Do Do Guache Guache Gravata 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 Laranja 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 Palavra 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 Fazer compras Fazer compras Pressa Lento 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 Óleo 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 Waneca 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 Largo 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 Pugaço 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 Eles 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 Bolsa 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 Amor 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 Pressa 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 Lento Lento Óleo 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 Baneca Baneca Vermelho 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 Largo 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 Pugaço Pugaço E É Eles 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 Bolsa Bolsa Amor Amor Louco 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 Registro 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 Com fome Com fome Com fome Com fome Bebé 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 Terra 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 Prato 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 Ovelha Ovalha Ovalha Semana 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 Kama Cama 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 Caminhar 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 Louco Louco Registro Registro Com fome Com fome Bebê Bebê Terra Terra Prato Prato Ovelha Ovelha Semana Semana Cama Cama Caminhar Caminhar Nox 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 Say Say Sem 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 Guarda-chuva 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 Creme 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 vidro contagem 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 lá 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 folha 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 cozinhar 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 muitos 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 nós nós sem sem guarda-chuva guarda-chuva creme 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 vidro 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 contagem 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 lá 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 folha 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 cozinhar 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 bravo 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 facto 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 Facto. Salava. 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 Alto. 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 Eu vou. Eu vou. Eu vou. Eu vou. Coração. 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 Exemplo. 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 Bem-vinda. 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 Grama. 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 Por sorte. Por sorte. Por sorte. Por sorte. Bravo. Bravo. Facto. 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 Salava. Salava. Alto. Alto. Eu vou. Eu vou. Coração. Coração. Exemplo. Exemplo. Bem-vinda. 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 Grama. Grama. Por sorte. Por sorte. Idiota. 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 Vaja. 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 Escolher. 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 Ouvir. 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 Ouvir Pega 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 Mil 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 Muder 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 Vídeo 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 Naquela 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 Teto 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 Idiota Idiota Veja 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 Escolher Escolher Ouvir Ouvir Pegue 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 Mil Mil Muder 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 Vídeo 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 Naquela 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 Teto 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 Buraco 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 Pedra 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 Venha 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 Mês 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 Pedra Por Cobertura Pedra Guilherme 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 Sapato 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 Arquidish 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 Biblioteca 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 Dente 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 Buraco Pedra Pedra Venha Venha Mês Mês Cobertura Cobertura Bilhete Bilhete Sapato Sapato Arquiris 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 Biblioteca Biblioteca Dente 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 Esvaziar 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 Nome 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 Queluroso 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 Robô 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 Quer 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 Equipe 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 Limitar 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 Página 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 Uvã 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 Escalar 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 Esvaziar 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 Nome Nome Caloroso Caloroso Robô 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 Limitar Página Página Uva Uva Escalar Escalar Discar 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 Cavalo 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 Giste Cera Giste Cera Giste Cera Giste Cera Gordura 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 Seir Seir Saire Seir 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 müso Sair Seir Gosto, 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 som, 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 loja, 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 de outros, de outros, de outros, de outros. Discar, discar, cavalo, cavalo, giz de cera, giz de cera, giz de cera, gordura, gordura, sair, sair, trabalhos, trabalhos, gosto, 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 som, 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 loja, 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 de outros, de outros, de outros. Feliz, 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 Saltar, 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 rocha, 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 Acima, 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 Osso 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 Fora 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 Debaixo 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 Erros 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 Qualquer Balanço Feliz Saltar Rocha Acima Osso Osso Fora Fora Debaixo Debaixo Arroz Arroz Qualquer Qualquer Balanço Balanço Vender 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 Tinta 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 Contar 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 Prática Prática Assim 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 Láviu 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 Quieto, cenário, 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 ouve um, ouve um, ouve um, ouve um, teste, teste, Teste Vender Vender Tinta Tinta Contar Contar Prática Prática Assim Assim Lábio Lábio Quieto Quieto Cenário Cenário Ovo Ovo Teste Teste Ganhar 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 Cidade 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 Refeição Ter 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 Amarelo 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 Porquê? 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 Negrau 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 Ariante Riante Briante 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 Show Chão Camisa 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 Ganhar Ganhar Cidade Cidade Refeição Refeição Ter Ter Amarelo Amarelo Porquê Porquê Negrau Negrau Brilhante Brilhante Chão Chão Camisa Camisa Por 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 Rir 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 Portão 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 O 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 Morango Caminhava 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 Enviar 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 Batata 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 Por Por Rir Rir Portão Portão O O Alongu Alongu Aldaia Morango 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 Caminhava Caminhava Enviar 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 Batata 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 Estranho 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 Leite 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 A Rua 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 Cabeça 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 Queimar 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 Ano 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 Ladez 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 Luminária 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 Fosse 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 Estranho Estranho Leite Leite A rua A rua Cabeça Cabeça Queimar Queimar Ano Ano Uma vez Uma vez Friado 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 Luminária Luminária Fosse Fosse Fっぴ Fikke